E aí, gente, tudo bem? Desligando o vídeo de receita, ligando esse novo, acabei de fazer essa receita aqui de hambúrguer de frango com shiso, vou deixar aqui, tá quentinho, cheiroso, né? E nesse vídeo eu vou fazer essa receita aqui com atuage, atuage seria um tofu que ele já foi frito, né? Então esse é o tofu frito, eu vou abrir a embalagem pra vocês verem, só buscar por esse kanji aqui, né? Atuage, atuage, todo mercado vende, só que tem em vários tamanhos, já tem receita de atuage aqui também, recheado com, ai fica muito bom, atum com maionese, uma delícia. Então é tofinho, né? Pros vegetarianos aí, tofinho, tofinho, só que ele é frito, né? Então assim, quem não gosta de comer fritura, aí fica difícil, né? Vamos lá, primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu tô lavando a faca, limpando aqui, eu tava usando pra outra coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, porque ainda tá muito grande, então eu vou cortar isso aqui na metade só, é porque ele já vem em três pedaços, então eu vou cortar na metade aqui. E basicamente essa receita não tem nada além disso, desse tofu. É o tofu que a gente vai colocar na frigideira, e aí a gente vai colocar uns molhinhos pra ficar mais gostoso ainda. E por último, as cebolinhas e katsuobushi, que eu vou mostrar pra vocês o que que é. A frigideira já está lavadinha, então eu vou usar um pouquinho só de gomabura, que é óleo de gergelim, até porque, gente, a minha frigideira, ela já tá indo pro saco. Tá grudando já, e tem, o que é? Um ano e meio só que eu tenho essa frigideira da Tefal. E já não tá mais legal. Eu vi na televisão japonesa esses dias, que o que acontece pra tirar, né, isso daí, é você deixar a frigideira aquecendo sem nada, sem óleo, nem nada. Então às vezes eu frito umas coisas muito, né, com bem pouquinho óleo, e isso não é legal para a frigideira. Que é melhor você colocar mais óleo. Meio que, sei lá, né? Não sei não, não sei não, mas vamos lá. Vou colocar então aqui, para fritar, uma sopa de misoshiro, em breve. Só deixar dourando aqui, gente. Enquanto isso, eu já vou cortando as coisas que eu preciso para o misoshiro. Vou ganhar tempo. Ó, gente, já tá bem douradinho. Demora, demora um pouquinho. Eu fiz a sopa praticamente toda, enquanto tava esperando aqui. Ó, ele fica crocante por fora. Isso fica muito bom. Deixa eu virar mais uma vez aqui. Olha, que delícia. Agora eu vou abaixar um pouquinho o fogo e preciso da minha colher medidora. Eu vou colocar uma colher de saquê para culinária e uma colher de sopa. Não é o maior que tem, a medida é maior. Melhor esfriar um pouquinho, peraí. Vamos esperar um pouquinho. Por isso, vou usar também uma colher de mirim e duas de shoyu. Ficar muito pelando, porque ficou uns 5 minutos aqui, dourando isso aqui. Ouch, cuidado. Vamos lá. Ii, 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 ii. Minha de mirim e duas de shoyu. Agora ele vai dar meio que uma caramelizada, porque o mirim tem um pouquinho de açúcar. Mas eu coloquei, né? Vocês viram que eu mostrei? Não sei se dá pra ver. Choga, gengibre. E agora terminou, né? Desliguei o fogo por completo. E, gente, na verdade está pronto. É só colocar uma cebolinha por cima. Coloco os quadradinhos aqui. E agora, por cima, eu vou colocar a katsuobushi. Que é isso daqui. Vem 20 pacotinhos individuais. Então, é desse jeito aqui. Eu usei ontem. No tofu também, né? Você costuma comer tofu. Colocar esse aqui por cima do tofu fica muito gostoso. É um peixe, né? É um peixe chamado bonito. E ele é desidratado e ele é... Como é que chama? Ralado, né? Então, você põe assim por cima. Pode colocar bastante. As crianças adoram isso aqui. E eu vou colocar também cebolinha. Cebolinha já cortadinha que eu comprei. Terminando esse prato aqui. Eu já vou até congelar. Ah, que lindo que fica. Prontinho. Tá aí, né? A receita de atuage com katsuobushi molinho. E é uma delícia. E outra coisa. É bom pra quem tá querendo. Não digo fazer dieta porque o negócio é frito, né? Mas... Você come um ou dois desse aí, gente. Você já fica satisfeito. Não precisa nem comer arroz. Então, é bom. Bom pra isso, tá bom? Só na hora ali. Cuidado, né? Que espirrou um pouquinho aqui. Eu fui muito precipitada. Pra poder gravar logo. E pro próximo compromisso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se fizeram, gente. Me marquem lá no Instagram. Eu vou adorar ver o prato de vocês. De vez em quando algumas pessoas me mandam. Eu fico muito feliz com o feedback. Muito obrigada mesmo. Deixa seu like aí. Se você gostou, compartilhem. E até mais. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.